Oi gente! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre espinhas. Eu já recebi alguns comentários de vocês perguntando como que eu cuido do meu rosto pra não ter espinhas, como que eu faço pra evitar as acnes, como que eu faço pra secar, enfim. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que eu tenho espinhas sim. E por mais que não pareça, às vezes, né, por causa das maquiagens ou por causa da iluminação, mesmo estando de cara limpa, às vezes não dá pra perceber tanto. Mas eu costumo ter espinhas sim, eu vou até deixar umas cenas do meu rosto mais de pertinho pra vocês verem. Assim, isso aqui é um negócio engraçado. Hoje que eu decidi gravar esse vídeo, a minha cara tá praticamente sem nada de espinha. Mas tem dia que ela pipoca de espinha, gente. Eu vou até deixar uma foto aí pra vocês de um dia que minha cara tava cheia de espinha, que eu fiquei assim, o que é isso? Até tirei uma foto. Enfim, as minhas espinhas são de fase, assim, mas depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas eu decidi trazer esse vídeo pra contar tudo pra vocês, quais os meus truques, quais os produtos que eu uso, como que eu faço pra evitar e como que eu faço pra aceitar também o meu rosto, assim, sabe? Sem maquiagem. Vou falar um pouco sobre isso com vocês, sobre autoestima também, porque eu acho que todo mundo passa por isso. Independentemente da fase da vida, acho que todo mundo tem espinha. Então eu acho que é legal a gente compartilhar e falar sobre isso. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é que as minhas espinhas, elas são de fase. Assim, na verdade, é raro o meu rosto tá 100% sem espinha, sabe? Hoje ele tá mais de boa, mas tem umas ou outras, como vocês viram aí. Mas tem dias que ele tá com mais espinha sim e outros não. E sempre tem uns dias aí do mês que minha pele enche de espinha. Então você aí, minha amiga, acho que você vai me entender. Sempre que eu como muito chocolate, muita coisa que vai leite, é batata. O meu rosto enche de espinha. Então fique atento à sua alimentação, mas fica atenta também, porque às vezes as espinhas podem ser uma alergia e você tá achando que é espinha. Então é bom a gente estar sempre atentos a isso também. 2. Use sabonetes anti-acne ou sabonetes próprios pro rosto. Eu raramente lavo o meu rosto com sabonetes que são pro corpo, sabe? Porque geralmente os sabonetes pro corpo contém óleos, contém coisas muito hidratantes pra nutrir e deixar a sua pele macia. Mas como eu tenho a pele oleosa, é importante que eu use um sabonete próprio pro meu rosto. Mesmo que a sua pele não seja oleosa, né? É legal a gente ter um sabonete próprio pro nosso rosto. Porque a pele do rosto é totalmente diferente do corpo, é mais sensível, né? E é incrível. Se eu parar de usar um sabonete próprio pro meu rosto e um dia lavar com um sabonete que é pro corpo, a minha pele parece que enche de espinha. Então eu vou indicar alguns sabonetes pro rosto que eu gosto muito. Um que eu estou usando ultimamente é este da Neutrodina Oil Free Acne Wash. Esse aqui eu comprei na viagem pra Orlando. E eu tava olhando, esse sabonete aqui no Brasil, ele não... A embalagem é um pouco diferente, vou até deixar a imagem aí da embalagem pra vocês. E aqui a embalagem de 200ml custa de 30 a 37 reais. E lá eu paguei, eu acho que menos de 20 reais nessa embalagem que vem 269ml. Ou seja, a diferença foi... Teve uma grande diferença aí. E eu tô amando esse sabonete. Sério, eu tô achando que tá adiantando bastante. Porque teve um dia que eu não usei ele e a minha pele parece que começou a brotar umas espinhas, sabe? Então eu tô sempre usando ele. E eu vou indicar um outro sabonete pra vocês que eu usei um tempo atrás. Ele acabou, eu até quero comprar de novo. Que é super baratinho. É um sabonete em barra da Granado. Sabonete de enxofre. Ele custa, eu acho que 6 reais. E dura bastante. Gente, 6 reais um sabonete pro rosto que é incrível. Ele deixa a pele bem sequinha e ajuda também a combater, né? A oleosidade, as ácines. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês muito importante sobre esses sabonetes, né? Que tiram a oleosidade, sabonetes anti-ácines. Não é legal que você use muito. Tipo, usar ele várias vezes durante o dia. Porque se você tá ali lavando o seu rosto 2, 3 vezes, 4 vezes por dia com esses sabonetes, a sua pele vai ficar muito seca. E o seu rosto vai entender que ele precisa produzir mais óleo ainda. Ou seja, ao invés da sua pele ficar menos oleosa, ela vai tender a ficar mais oleosa ainda, sabe? Então, uma coisa que eu faço é lavar uma vez por dia só com esses sabonetes. Por exemplo, acabei de acordar, vou e uso esse. Ou então, tipo, enquanto eu tô tomando banho, uso esse sabonete. Ah, e todos os produtos que eu tô falando, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. 3. Nunca esqueça de hidratar a sua pele. Ah, Ana, mas a minha pele é muito oleosa, eu não preciso hidratar a minha pele. É aí que você se engana. Toda pele precisa de hidratação. E eu demorei muito tempo pra descobrir isso, mas quando eu descobri, fez toda a diferença. Se eu não hidrato a minha pele com produtos hidratantes, eu sinto que ela parece que fica mais oleosa ainda, sabe? Vamos supor, o que que eu gosto de fazer? Eu lavo o meu rosto, ou com sabonete anti-áquina, ou só com água mesmo, e venho com hidratante depois. Porque a minha pele vai tá sequinha. E aí eu aplico o hidratante e eu sinto que a pele vai sugar esses componentes que são hidratantes e não oleosos. E aí a pele não vai produzir tanto óleo. Então eu sempre gosto de usar hidratantes que não tenham muito óleo na composição. Que aí, senão a minha pele vai ficar muito oleosa. Mas que tenham componentes hidratantes. Um hidratante que eu gosto muito de usar, eu acho que eu já falei dele várias vezes pra vocês, é esse da Neutrodina. Hidrobust contém ácido hialurônico. Mas Ana, o que que é esse ácido hialurônico? Ele é um mega hidratante que o nosso corpo já produz. Só que com o passar do tempo, né, e tal, o nosso corpo vai produzindo em menor quantidade, vai deixando de produzir. E aí é legal você usar produtos que tem esse ácido, que além de hidratar, vai ajudar a rejuvenescer também a sua pele. Ou seja, é um componente muito bom que se você ver algum hidratante que tem ele, é legal você investir. E eu amo esse hidratante porque ele não deixa a minha pele oleosa de forma alguma, pelo contrário, eu acho ele super refrescante. Ele é como se fosse um gelzinho, sabe? Outra coisa que eu gosto de usar é água termal pra hidratar a minha pele. Água termal não é um hidratante muito power, né? Mas como a minha pele não é tão seca, eu sinto que a água termal já ajuda a hidratar. Uma que eu gosto bastante é essa da Vichy. Essa que eu tenho é de 150 gramas, mas tem ela de vários tamanhos. Tem menor e tem maior ainda que essa. Essa daqui custa na faixa de 60 reais, se não me engano, mas dura muito. Eu sinto que a água termal é um negócio que dura bastante. E aí eu gosto de aplicar quando eu acordo, antes de dormir, enfim. Quando eu não uso hidratante, ou até mesmo quando eu uso hidratante, eu gosto de usar água termal porque ela é mais levinha, assim, sabe? Outro produto que eu gosto muito é esse Cero Zinc de La Roche-Posay, que ele é, gente. Parece uma água termal, só que ele tem zinco na composição. E o zinco, ele é muito bom pra quem tem pele oleosa, porque ele faz com que as glândulas do nosso rosto produzam menos óleo. Evita que os nossos poros fiquem dilatados, ou seja, ele vai fazendo com que os nossos poros fiquem menos dilatados. E ele tem ação anti-inflamatória. Ou seja, se você tá com espinhas, que são inflamações, ele vai ajudar também nesse caso. E o legal é que ele deixa a sua pele com efeito mate também, sabe? E uma outra coisa que eu vou indicar aqui pra vocês, que é um negócio, assim, que você vai achar com muita facilidade, que é barato e que funciona muito. Eu já até falei desse negócio em outros vídeos pra vocês. Que é essa pomada, diclofenaco dietilamônio gel. Você vai procurar diclofenaco em pomada. Gente, olhando assim, você vê que é uma pomada pra dores musculares, contusão, tendinite, artrite. Mas ela funciona super bem pra secar as espinhas. Toda vez que eu tô com muita espinha, que surge, que brota aquele monte de espinha, eu aplico nelas antes de dormir. E no outro dia, quando eu acordo, parece mágica. Algumas já secaram, outras já estão bem mais acalmadas. Então fica a dica aí pra vocês. Eu sempre gosto de ter essa pomada. Quatro, use máscaras e esfoliações para o rosto. Eu amo esfoliar o meu rosto porque ajuda a remover os cravos também, que eu tenho bastante. Então eu tento esfoliar de duas em duas semanas. E eu gosto de esfoliar com uma misturinha de açúcar e mel, que eu já indiquei em um outro vídeo aqui no canal. Um vídeo de truques de beleza pro dia a dia. E eu vou indicar essa máscara aqui da L'Oreal. Eu acho que essa daqui eu também comprei na viagem, mas eu acho que a embalagem dela aqui no Brasil é diferente. Ou tem dessa daqui também, não sei. Que ela é uma máscara detox de argila. Só que ela é vermelha, eu não sei se ela é mesmo de argila. É, de argila. Que além de ser uma máscara, ela também é um esfoliante. Então eu aplico ela como máscara e depois eu vou esfoliando na hora que eu tô removendo ela. E, sério, ela é muito boa. E uma outra máscara mesmo, né? Essa máscara anti-acne da Quintal. Gente, eu acho que eu nunca usei uma máscara tão boa e tão eficaz pras espinhas mesmo em toda a minha vida. Tem outras máscaras que eu gosto bastante, que eu já mostrei em outros vídeos. Tem da L'Oreal, da Mary Kay, que eu já usei, que são bem boas. Da The Body Shop também. Mas essa da Quintal, ela é totalmente voltada pras acnes. E, sério, é surreal quando eu uso essa máscara. O rosto chega, fica claro assim, sabe? As espinhas parecem que vão acalmando e vai querendo sumir. É um negócio assim, surreal. Tanto que o preço dela é bem assim, bem salgado. Ela custa R$96,00 no site. Mas eu acho que vale a pena, porque dura bastante. Você pode aplicar mais na região que você tá tendo espinha. Sério, que máscara maravilhosa. O quinto ponto que eu quero falar pra vocês é mais voltado pra autoestima. Que é, não deixe de se amar por causa disso. Eu sei que, às vezes, a gente fica meio pra baixo quando a gente olha no espelho e vê a nossa cara ali, pipocada de espinha. E é claro que a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? A gente tem que ver o que que tá causando essas acnes. Enfim, buscar métodos pra melhorar isso. Mas, a gente tem que entender que espinha é um negócio assim, que praticamente todo mundo tem. Em qualquer fase, em qualquer idade da vida. É uma coisa muito normal. E que, às vezes, a gente se preocupa demais com isso. E tem dias que eu quero, sim, passar uma maquiagem pra tampar, né? Mas tem dias que não, que eu quero sair desse jeito mesmo. E eu acho que é muito legal você ir trabalhando isso dentro de você, sabe? Que isso aqui é muito superficial. É algo que tá aqui por fora. E, às vezes, se você transmitir pras pessoas algo que vem de dentro, né? Se você passar pras pessoas a sua alegria, se você mostrar o seu sorriso, elas não vão nem perceber o que que tá na sua cara, não vão nem perceber que você tem espinha. Porque isso é algo muito superficial comparado ao que você pode demonstrar de dentro pra fora. Então, não se preocupe tanto com isso. Transmita algo mais de dentro pra fora. Se você quer sair sem maquiagem, com as espinhas, ele a mostra. E não deixe que isso tire a sua alegria. Que isso tire a sua beleza de verdade. Entendeu? Então, que Deus abençoe muito você. Que o amor dele te lembre sempre o quanto você é linda, o quanto você é especial. Um beijo e tchau!